Amizade de irmão é coisa preciosa. Ana e Manuela sabem disso. Eu tô sempre do seu lado. Sempre. Eva não esconde que tem uma filha preferida. Ao sucesso de Ana Fonseca. Uma filha como essa só de 100 em 100 anos. Mas isso não abala a confiança que uma tem na outra. O que é isso, Ana? Você não tá me dizendo? Parece que sim. Pelo visto eu tô grávida. Mas será mesmo que nada pode afastar essas irmãs? Dia 1º, começa a sua novela das 6. Uma história como a nossa vida. Surpreendente. Não mexe com o resultado do seu exame. Manuela, vai lá pra dentro. Essa é uma conversa entre a sua irmã e a... A vida da gente.